Música Olá, estamos iniciando mais um quadro, Momento da Arquitetura. O que nós estamos te trazendo hoje? Material exclusivo para painéis. Música João, estamos na tua mão, pode nos explicar. O biscuit, que é o nome desse revestimento, ele é um produto de base monoporosa, então um produto indicado para se utilizar em espaços internos. Ele segue um conceito de alta costura, então uma cor homogênea, onde a gente tem diferença de textura e desenho de peças. E como é que chama esse material, João? Esse daí é o Madan. Ele não é um porcelanato, ele é uma base monoporosa também. E aí a gente tem ele no preto, num tom mais para um bege e também o branco. O Tangram, ele também é uma base monoporosa. É um produto muito legal porque tem bastante relevo em três opções de desenho. Aqui temos outros dois com relevos, duas linhas. O Sport, onde ele traz uma textura de um concreto no tom cru ou no tom zinco, numa peça quadrada, onde a gente tem bastante relevo. Aqui a linha do Travertino já é uma peça sextavada, também com um relevo. Música Aqui em cima já temos produtos que a gente consegue aplicar também em área externa. É a linha Puro, assinada pela designer Cecília Mams. É um produto que traz um conceito minimalista, uma cor única, apenas com diferença de textura. E logo ao lado, a linha Chelsea, que reproduz um brick com diferença de espessura. Então, ora peças mais ao fundo, ora as peças um pouco mais para frente. E temos aqui do lado também vários azulejos com diferentes texturas, relevos. Logo à frente, nós temos as peças da nossa comemoração dos 100 anos de Atos Bulcão, que foi um produto desenvolvido pela Porto Belo, em parceria com três designers, a reproduzir o conceito daquela azulejaria mais modernista, né? Que a gente teve até presente no desenvolvimento da cidade de Brasília, associado às obras de Oscar Niemeyer. Música Aqui a gente tem duas peças, na verdade. A peça amadeirada, que é uma madeira natural, tratada. Ela se torna um pouco resistente a respingos. Já a peça triangular, nada mais é que uma peça de corte especial nossa, para a gente ter a composição desse mosaico de porcelanato e madeira. E dentro dessa linha dos amadeirados, a Porto Belo trouxe também uma série de painéis com os mais diferentes desenhos e modelos. E o João vai poder mostrar para a gente e explicar como é que é feito esse painel, o tamanho que eles são, o tipo de madeira e tal. São painéis da nossa linha Gepeto, com essa referência de um produto trabalhado com uma madeira natural tratada, onde a gente vai ter sempre placas 30 por 30. Então a gente sempre vai ter, num caso de peças com encaixe, o encaixe exato para a próxima placa, também criando possibilidade de ajustes, né? Para a próxima semana, nós vamos ver os lançamentos últimos de Cobogós, que servem para fechamentos externos, para divisão de ambiente, para várias situações. Não percam!